Estamos no segundo webinar Conhecências, uma parceria entre a rede Saicompt e a rede Consciência e hoje temos connosco dois oradores fantásticos, assim dignos do espaço, que são a Sara Anjos e o Ricardo Cardoso Reis, que se juntam a nós para falar um bocadinho sobre aquilo que fazem, sobre a ciência que comunicam e dar-nos um bocadinho dessa sua perspectiva. Graziel, não sei se enquanto esperamos que se juntem mais pessoas a nós, se queres falar um bocadinho sobre esta parceria, também sobre o ponto de situação neste momento da rede Consciência no Brasil? Estou muito feliz com essa parceria, eu espero que ela seja cada vez mais frutífera, no sentido também de unir tanto divulgadores científicos, pesquisadores, quanto jornalistas científicos para falar de ciência e aí tendo em comum a língua portuguesa. Então, o Conhecências, como a Ana comentou, esse é o nosso segundo episódio e vocês todos que estão aqui podem participar também com sugestões para o nosso próximo tema, que nesse caso vai ser realizado, a gente vai organizar também aqui, mas junto aqui no Brasil, mas sempre com a participação de vocês e lembrando também que, afinal, tem uma avaliação do que vocês acharem, que vocês podem colocar a expectativa e a ideia mesmo é unir. Estou muito feliz com o tema, porque foi um dos temas com os quais eu trabalhei aí na divulgação científica e estou muito feliz. A Inês apareceu agora, temos várias Inês. Eu sou Inês. É verdadeira, eu sou a Inês. Olá, Inês. Então, muito obrigada pela presença aí de todos, viu? Obrigada. Já nos rimos muito. Obrigada, Graciela. Já nos rimos muito contigo, Inês, e com todos os teus sódias, pelo menos de nome, porque na verdade ninguém se apresentou, tirando o Ricardo, que apresentou-se logo como Inês na bala, todos os outros não fizeram. Para quem não percebeu o que é que aconteceu, na verdade hoje de manhã enviámos o link de acesso da Inês para os nossos associados da rede Saipom. O que quer dizer que todos aqueles que entraram com esse link vêm com o nome da Inês. Por isso, para a próxima, já sabem, têm que se inscrever com o link para poderem ficar registados com o vosso próprio nome. Fica aqui. E, às vezes, os facilitismos têm destas dinâmicas. Posto isto, acho que estamos aqui já com cinco minutos passados da hora certa. Acho que podemos começar aqui, então, a dar a palavra aos nossos oradores de hoje. Acho que podemos começar pela Sara, se não tiverem nenhuma objeção. Então, a Sara Anjos, para além de ser e fazer parte da rede Saipom e ativamente partilhar connosco aquilo que faz e desenvolve no seu dia-a-dia, a Sara, e eu estou aqui à procura do meu documento, onde tem um bocadinho sobre o historial da Sara, se me derem só um segundo que eu devo ter fechado sem querer. Então, a Sara é licenciada em Astronomia, trabalhou no Planetário do Porto, tem um mestrado em Ciências de Educação, MBA, e é doutorado em Ciências da Comunicação, com interesses na investigação e estudos da Ciência, Tecnologia e Sociedade, particularmente no envolvimento do público com a Astronomia. É uma apaixonada pela equidade e igualdade de género nas áreas STEM e defende ativamente de práticas inclusivas, advogando iniciativas sobre equidade, inclusão, diversidade, dentro e fora do nível académico. É certificada pelo Conselho de Científico e Pedagógico de Formação Contínua, trabalha e muitos de vós também conhecem a sua associação ao Nucleo, como gestora de projetos, liderando várias iniciativas também neste foro, e é promotora de oficinas de formação, algumas delas também em conjunto comigo, nomeadamente sobre o PogScience e obviamente também no âmbito da rede Saicompt. Sara, muito obrigada por teres aceitado o nosso desafio. Devees partilhar um bocadinho aquilo que fazes e desta vez o tema é o espaço, por isso leva-nos ao espaço. Olá a todos e a todas, muito obrigada pelo convite. Eu já vi aqui no chat que algumas pessoas queriam deixar de ser Inês Navalhas, mas não conseguem, portanto não há problema. A Inês Navalha está aqui com a... sabemos que as outras pessoas não são, mas eu penso que toda a gente depois também poderá falar ou colaborar ou discutir e poderá dizer o seu nome sem problemas. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, deixem ver se eu consigo fazer isto bem, que é sempre aquela coisa. Está bem, não? Está ótimo, Sara. Não preciso de trocar os ecrãs? Não? Não, desta vez está ótimo. Desta vez está bem? Outra vez aparecia... Pronto, então eu e o Ricardo tivemos uma breve, muito breve conversa, eu e o Ricardo já nos conhecemos há muitos anos, para quem sabe estas questões da universidade, ele foi o meu afilhado na universidade, entrou um ano depois de mim, foi coagido a ser o meu afilhado na universidade. Na altura ele com o seu cabelo muito comprido, agora olhando para ele vemos a sua barba muito comprida, mudou o cabelo pela barba, mas conhecemos já há muito tempo e é engraçado que os nossos filhos andam até na mesma escola. Portanto, de vez em quando vamos nos encontrando, além das questões profissionais, vamos nos encontrando noutros contextos. E nós, na nossa breve conversa, achamos que podíamos falar de comunicar o universo. Só que isto de comunicar o universo é um tema vastíssimo. Comunicar o universo. Então, nós estamos aqui, e eu vou começar, e vou deixar estas questões e-mails espetaculares sobre a astronomia e ciências do espaço com o Ricardo, mas no fundo, e eu faço já desde já um disclaimer, é que quando falamos do universo, englobamos, falamos muitas vezes de astronomia, mas estamos a englobar tudo, astronomia e ciências do espaço, não é? E, portanto, a importância, o deslumbramento que é podermos olhar, estão a conseguir ver esta fotografia do Miguel Claro. Eu tirei só aqui, porque eu tenho certeza que o Ricardo tem fotografias ainda mais bonitas para mostrar, mas esta já de si, já nos deixa deslumbrados, e deixo-a aqui, porque o Miguel Claro é um astrofotógrafo português muito conhecido, e os nossos amigos brasileiros poderiam não conhecer. Lembre-me agora que estou a falar, talvez, um pouco rápido demais. Vou tentar falar um pouco mais devagar. Então, o Miguel Claro é um astrofotógrafo português, e ele tira estas fotografias do nosso céu no Alqueva, que é uma zona muito bonita em Portugal, que tem o Dark Sky Alqueva, portanto dá para visualizar de uma maneira muito bonita o céu noturno, porque, por exemplo, aqui no Porto, onde eu e o Ricardo nos encontramos, não é tão fácil olhar para o céu e sentir-me nos deslumbrados desta forma, por causa da poluição luminosa. O que acontece, de uma maneira geral, em todas as cidades. Mas deixo aqui só esta nota, porque isto, o espaço, o céu, deslumbra-nos a todos. É algo que está por cima das nossas cabeças e que nós aprendemos a olhar. E será que tem interesse para as pessoas, de uma maneira geral, falarmos sobre o espaço, falarmos sobre astronomia e ciências do espaço? Ora, só para contextualizar este, no âmbito em que eu e o Ricardo trabalhamos, trabalhamos muito, não só em termos, não só com equipas transatlânticas, com o Brasil, por exemplo, ou outros países, mas também com redes europeias. E, em 2021, foi publicado um relatório, um eurobarómetro, que procurava perceber um pouco quais eram as atitudes, os conhecimentos e as atitudes dos europeus relativamente à ciência e à tecnologia. E será que o espaço também estava lá? Era importante? Então, estes eurobarómetros são publicados sobre vários temas e este, de 2021, foi publicado sobre ciência e tecnologia. No fundo, a Comissão Europeia quer saber se as suas expectativas, se aquilo que está a fazer, as suas políticas sobre ciência e tecnologia, estão a ir de encontro às necessidades, às expectativas das pessoas, das pessoas na Europa. E, realmente, alguns resultados relativamente ao espaço dizem que a exploração espacial, quando perguntavam às pessoas, vocês acham que a exploração espacial vai ter um impacto positivo na vossa vida nos próximos 20 anos, na vida coletiva? E que, realmente, sim, há uma grande expectativa relativamente à exploração espacial. E as respostas mais positivas foram, de facto, as de Portugal. Portanto, eu acho que estamos a fazer um bom trabalho, Ricardo. Pelo menos, há umas grandes expectativas. E, também, esta percepção que a exploração espacial tem um impacto positivo aumentou desde a última vez e o maior aumento também foi aqui, em Portugal. De facto, relativamente à ciência e tecnologia, o espaço era uma das, não é? A exploração espacial era uma das temáticas de ciência e tecnologia, mas havia outras até com mais, digamos, com maiores interesses por parte, ou prioridades por parte dos europeus. Normalmente, nomeadamente, podem ver aqui neste gráfico, a energia solar, a energia eólica, as vacinas, a informação, as tecnologias de informação e comunicação, a nanotecnologia e também outras questões relacionadas com biotecnologia, etc. E, também, neste Eurobarómetro, também se falava da confiança na governação. Perguntava-se às pessoas. Eu acho sempre isto muito importante. Porquê? Porque nós, é verdade que comunicamos ciência, mas comunicamos ciência sempre dentro de um contexto. E nós vamos sempre comunicar ciência para alguém. E a forma como nós vemos esse alguém, como nós vemos o nosso público, vai, sem dúvida, fazer, vai influenciar as nossas práticas. Daí que eu estou aqui a contextualizar onde é que nós comunicamos ciência, para quem é que nós comunicamos ciência. E as pessoas dizem que sim, que têm que confiar na governação, que acham que não deve ser nestas questões de exploração do espaço. Acham que 50-50, acham mais que deve ser realmente o Estado do que propriamente o mercado livre, que se deve levar muito em conta, sobretudo considerações éticas, e que o público deve ter acesso. E aqui é que é o mais importante. 79% das pessoas nos enteridos dizem que as pessoas devem ter acesso aos resultados da investigação. E é aqui que nós entramos. É aqui que nós temos um papel muito importante. e aqui há uns tempos eu percebi que, de facto, nós trabalhamos muito por clusters, digamos assim, não é? Nós trabalhamos muito em rede. Hoje temos aqui a rede de comunicação de ciência, a rede de Saicom e uma outra rede que opera no Brasil, que é a consciência, não é? E fazemos parcerias. Mas dentro das nossas próprias redes, nós temos diferentes comunidades da prática. São jornalistas que comunicam ciência, são pessoas que trabalham mais, que comunicam mais o espaço ou a astronomia, são pessoas que comunicam mais biotecnologia. Realmente nós, depois, acabamos por nos reunir em comunidades da prática. E a forma como estas comunidades da prática veem o seu público é também algo que nos deve levar a refletir, a pensar e a discutir. E, se antes disso, percebendo que muitas vezes nós olhamos muito para o público e, sobretudo, olhamos muito para as pessoas que não sabem muito sobre ciência e, portanto, nós achamos que temos que lhes dar muito conhecimento, temos que lhes dar muito conhecimento, temos que lhes dar, mas pouco estudamos acerca de nós próprios e das nossas percepções, das nossas práticas, de como é que nós vemos o nosso público e como é que isso influencia as nossas práticas. Ciente disto, publicamos no Journal of Science Communication, esta perspectiva de uma comunidade internacional da prática. Eu, o Pedro Russo e a Anabela Carvalho, esqueci-me já agora de fazer o disclaimer que aquela capa tão bonita do início foi realizada pela equipa da Universidade de Leiden, que é realmente uma capa muito bonita e que apresentamos, na altura, no CAPO 2021. Então, nós fizemos este estudo para analisar as percepções e as práticas desta comunidade específica. Vamos olhar para ela. E percebemos que havia realmente esta lacuna. não havia, assim, grande transferência de conhecimentos entre a teoria e a prática de comunicação de ciência. Acho que há mais uma transferência de conhecimentos entre a investigação em astronomia e a comunicação especializada em astronomia do que propriamente a investigação em comunicação de ciência, o que é curioso. E, portanto, havia também esta lacuna da investigação sobre os próprios profissionais. E fizemos aquilo que nós chamamos de uma snapshot. Eu estou aqui, eu vou, estou ali, eu achei importante. Então, o que é que nós procuramos perceber? Que tipo de engagement, ou melhor, que tipo de envolvimento do público os profissionais procuram? Como é que vêm esses públicos e como é que se apropriam da investigação em comunicação de ciência? Fizemos observações, fizemos entrevistas, análises de documentos. Se quiserem, depois podem ver este artigo com mais cuidado. Os nossos objetivos eram realmente estudar a comunidade, compreender as percepções que os públicos têm, que os comunicadores têm, os profissionais têm do público, analisar as percepções dos profissionais e refletir sobre estas práticas de comunicação de ciência. Então, percebemos que o público está emocionalmente ligado à astronomia, como é que não poderia estar, não é? Que o público não tem muito conhecimento e tem várias ideias, várias concepções erradas, vários estereótipos acerca da ciência e os cientistas. E também percebemos que os profissionais percebem, ou melhor, que têm consciência que as pessoas podem influenciar políticas públicas, no sentido de que realmente precisamos do seu apoio para a nossa investigação continuar a ser financiada. Portanto, nesse sentido, dá-se um papel ativo às pessoas. Percebemos também que havia algumas preocupações com a educação, parece que a ciência na escola não é dada de uma maneira tão interessante, tão motivante, tão... parece, não é? Pelo menos a comunidade acha que tem de alguma maneira de complementar algumas das coisas que na educação são transmitidas. também as carreiras, parece que por causa disso muitas pessoas não estão a ir, sobretudo há uma grande diferença de género nas ciências físicas e apesar dessa diferença de género não se concretizar tanto em Portugal, nas ciências físicas até acontece e também na tecnologia acontece e muito. E depois a preocupação também com os mídia, parece que os mídia às vezes também são uma fonte de alguns estereótipos. E percebemos também da análise aos preceding ao livro, à ata da conferência, ao livro de atas da conferência, que quase nunca havia referências à investigação académica sobre comunicação de ciência, nesta snapshot que nós fizemos. Então e quais são as nossas práticas, nós os que comunicamos astronomia? Quais são os nossos grandes objetivos, não é? Nós queremos aumentar o interesse e a sensibilização para a ciência, nós queremos falar sobre o conhecimento, sobre o processo de construção de conhecimento científico, nós queremos consciencializar para as práticas e para os condicionalismos da ciência e dos cientistas. Os cientistas são pessoas, como outras, não é? Demonstrar as aplicações da ciência na vida prática dos cidadãos. Isso é uma coisa que nós fazemos muito em astronomia. Não podemos dizer, nem falar nem em astronomia e ciências do espaço, sem falar. Falamos sempre em questões práticas. Falamos sempre do GPS, falamos sempre do Wi-Fi, da internet, falamos sempre de algumas coisas que nós usamos no nosso telemóvel, no dia-a-dia, que veio desta investigação que nós fazemos, e também a ligação entre astronomia e outras áreas do conhecimento. Olhamos para a astronomia de uma maneira holística e procuramos, nós, enquanto comunicadores de ciência, fomentar o pensamento crítico para as pessoas avaliarem a fiabilidade. E uma vez que, às vezes, a astronomia e ciências do espaço trabalham com conceitos que não são muito intuitivos e que, por vezes, são realmente conceitos que não estão ao alcance de todos, no sentido em que não é uma coisa que nós lemos todos os dias. Portanto, é importante ainda mais este nosso papel de fomentar o pensamento crítico nas pessoas. E, depois, aquilo que motiva a comunidade da prática também são os contributos da astronomia para a resolução de problemas sociais. E nós, no Núcleo, fazemos também muito isso, não é? E uma das coisas que fazemos é trabalhar também questões de desenvolvimento. E aqui nós fazemos vários projetos. Trabalhamos muito com a educação, fazemos muita divulgação também e trabalhamos questões de desenvolvimento. E aqui eu acho que quero trazer este projeto de uma maneira específica, do que me faltam em pouco tempo, não é, Ana? Um bocadinho. Pronto. Ótimo. Então, e é aqui que eu gostaria de falar um pouco desta vontade, desta motivação de que a astronomia, de facto, pode também ser abordada em questões sociais, não é? E aqui foi criado, em 2016, 2015, 2016, o Grupo Lusófono de Astronomia para o Desenvolvimento. E o que é que pretende este Grupo Lusófono de Astronomia para o Desenvolvimento? Pretende utilizar a astronomia como um instrumento para o desenvolvimento em países e comunidades de língua portuguesa, portanto, e assenta em quê? Assenta no plano estratégico da União Astronómica Internacional e assenta também nos objetivos de desenvolvimento sustentável. Portanto, perceber como é que a astronomia, nas suas infraestruturas, o seu conhecimento, todas as suas redes, toda a sua tecnologia, como é que ela pode contribuir, ajudar os países de língua oficial portuguesa a cooperar, a poder cooperar para os objetivos de desenvolvimento sustentável. Esta rede, portanto, é uma rede que faz parte da União Astronómica Internacional, que está inserida nos Offices of Astronomy for Development e que está espalhada, e daqui a trazer isto também para os nossos amigos e colegas do Brasil, está espalhada por quatro continentes. Então, temos na Europa, Portugal, esta rede representada pela coordenadora, eu fui coordenadora quando começou o projeto, agora é a Joana Latas, que está a coordenar, do núcleo, e também temos do IA, do Instituto da Astronomia e Ciências do Espaço, o João Retré, e está aqui também o Ricardo e outras pessoas envolvidas. E vemos aqui uma série de caras, porque vale a pena sempre colocar caras nos projetos em que estamos envolvidos. Então, temos colegas que estão em Macau, temos colegas em Angola, temos colegas em Moçambique, em Cabo Verde, em Santo Meio Príncipe, temos colegas aqui, portanto, na Ásia, África, Europa e também na América do Sul, no Brasil, colegas ali, o Vinícius está ali nesta parte, que este colega está aqui, mas ele é brasileiro e voltou para o Brasil recentemente. E, de facto, é um grande desafio colocar uma rede que está assim espalhada nesta extensão geográfica a trabalhar conjuntamente as questões da astronomia, de levar a astronomia às pessoas. Porque até mesmo o céu que observamos à noite é diferente, não é? As constelações que observamos às noites e as concepções que vamos tendo sobre a história da astronomia. E tudo isto é importante na forma como nós comunicamos a ciência. E só mesmo juntos, com o saber do que cada um vai trazendo das suas próprias comunidades, é que conseguimos comunicar a astronomia de uma maneira que possa, de facto, contribuir para os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, nós temos trabalhado questões de astroturismo. Não sei se conhecem este termo, não é? Mas, por exemplo, fazer visitas guiadas a observatórios, a sítios que têm já a sua história e que pode ser, portanto, um sítio de interesse cultural também e aproveitado para o turismo. Procuramos trabalhar questões que possam aumentar, que possam contribuir para este objetivo de desenvolvimento sustentável, que é aumentar a qualidade na educação. Desenvolvemos várias workshops. Ainda agora estamos a trabalhar remotamente com uma equipa da Angola em que estamos a fazer formação para trabalhar em, para trabalhar num centro de ciência e para poderem comunicar com o público, de forma, de forma, tendo em consideração questões de equidade, tendo em consideração conhecimentos técnicos, conhecimentos científicos, conhecimentos da tecnologia. Portanto, estamos a fazer formação e a colaborar com estes nossos, estes nossos colegas de Angola, que estão a criar agora um centro de ciência e que o nosso know-how, de certa forma, esta transferência de conhecimento pode ser partilhada. Tem sido colegas nossos do Brasil, colegas de Portugal têm dado esta formação. Portanto, aumentar a qualidade na educação. Fazemos também muitas workshops sobre a igualdade de género. É um foco que temos também. E a astronomia, como é que nós podemos usar a astronomia neste sentido. Fazemos também, procuramos também trabalhar questões da sustentabilidade, questões ligadas, por exemplo, à poluição luminosa, questões que têm a ver também com dark skies e os céus escuros sem poluição luminosa. Trabalhamos questões para reduzir as as desigualdades e trabalhamos questões também ligadas como podemos limpar a água, usar a ciência para limpar a água. Portanto, eu achei interessante trazer o piloto desta rede lusófona da astronomia para o desenvolvimento. é uma das redes onde nos movemos e onde os nossos colegas também do Brasil podem colaborar e estar atentos a esta rede. Aliás, é uma rede muito ativa no Brasil. Mas, claro, também tem as suas dificuldades. Portanto, a distribuição geográfica é um dos nossos desafios. Estes diálogos interculturais que temos sempre que fazer a diversidade, que é o que nos caracteriza também. E, portanto, que temos que dar estas respostas, estas respostas que são muito distintas, porque o nosso público é muito distinto, mas as nossas necessidades, temos que ir de encontro a essas necessidades que temos. Pronto. Eu queria só dizer, concluir desta maneira, não é? Que nós, enquanto comunidade, continuamos a descobrir novas formas de nos relacionarmos com o nosso público. Estamos a pensar nas nossas pessoas como pessoas com quem falamos, do nosso público como pessoas que, de facto, têm uma matéria também a dizer, com as quais podemos dialogar sobre questões de astronomia. E, apesar de ainda prevalecer o modelo do déficit na nossa área e, se calhar, em muitas áreas, estamos neste crescimento, porque este modelo também tem o seu lugar e o seu papel. E é importante sempre também fazermos isto. A ideia de que a escola e a comunicação social, às vezes, são fontes de ideias erradas, leva-nos também a querer trabalhar mais com estas áreas. e trabalhar um bocadinho também a prática, porque nós, comunicadores de ciência, comunicadores de astronomia, neste caso, temos inovado nas nossas práticas, mas nem sempre muito daquilo que fazemos é validado pela investigação em comunicação de ciência. Daí a importância de ligar a investigação em comunicação de ciência com a prática daquilo que se vai fazendo. E é preciso, portanto, comentar este fosse. Pronto, muito obrigada. Era isto que tinha para vos dizer. Aqui está esta figura fabulosa da equipa de Leiden. E obrigada. Obrigada, Sara. Acho que podemos passar, então, agora ao Ricardo e depois deixamos as questões que certamente geraste aqui e algumas curiosidades também dos nossos participantes e nossas também, obviamente. E vamos passar agora ao Ricardo e depois deixamos, então, todas as questões para o final. Tem que me dar acesso para eu poder partilhar. Dá-me só um segundinho. Vou-te só apresentar e já te dou acesso. Força. Então, o Ricardo Cardoso de Reis é licenciado em Astronia, Mestre em Ensino e Divulgação das Ciências, ambos pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e é atualmente pertence ao Grupo de Comunicação de Ciência do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e ao Planetário do Porto, Centro de Ciência Viva. Trabalha há mais de 25 anos em comunicação de ciência, na promoção da cultura científica e em educação não formal. Ao produzir e apresentar sessões imersivas de planetário, escrever comunicados de imprensa sobre a investigação no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, apresentar noites de observação com o giloscópio, produzir exposições científicas e orientar atividades práticas em projetos nacionais e internacionais. Ficámos também já a saber que o Ricardo foi aqui caloeiro da Sara e que isso aconteceu claramente que fosse criada aqui uma relação já há bastantes anos e que não só rejune na Astronomia como também acabou por rejunir também na Comunicação de Ciência, o que é muito interessante. Ricardo, obrigado por teres aceitado este convite. Na verdade, ambos aceitaram logo e ficaram logo, conversaram com o outro para agilizar aquilo que iriam partilhar connosco hoje, o que nos facilitou imenso a vida e se calhar então passo-te a palavra, já te dei acesso, penso que já deves conseguir partilhar. Entretanto… Ora, já conseguem ver o meu ecrã? Ótimo, estamos a ver sim. Por isso já consigo ficar. Primeiro tenho que dizer, Ana, que eu como sócio fundador da Saicom PT, eu fiz 700 quilómetros para ser sócio fundador da Saicom PT, 700 quilómetros para cada lado e portanto cada vez que o Saicom vem ter comigo, normalmente a minha primeira reação é sempre dizer que sim e portanto aceitei com muito gosto este convite. Depois comecei a pensar no que é que tinha dito e comecei a pensar e agora, do que é que eu vou falar. Falei um bocadinho com a Sara, lá combinámos mais ou menos o que é que íamos dizer e eu, da minha parte, vou tentar dar-vos uma ideia daquilo que faço na prática. Só que para o fazer, e como vocês viram da descrição que a Ana fez do que é que eu faço, é um bocadinho esquizofrénico e é por isso que eu tenho que começar por vos tentar explicar onde é que eu trabalho, que é sempre um dos problemas que eu tenho e onde eu trabalho tem a ver com tudo isto. Como podem ver, é muito simples. Bom, então o que é que isto quer dizer de tudo? Eu trabalho para a Associação Centro de Astrofísica da Universidade do Porto, que é uma associação privada, sem fins lucrativos, científica, que promove a cultura científica e o ensino da astronomia. Tem como sócios fundadores, entre outros, a Universidade do Porto. Recentemente uniu-se primeiro à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e mais recentemente à Universidade de Coimbra para criar o maior instituto de investigação de astronomia em Portugal, que é o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. Mas ao mesmo tempo, esta associação também é a gestora do Planetário do Porto Centro de Ciência Viva, que é um centro de ciência da Universidade do Porto e que pertence à rede de Centro de Ciência Viva, uma das maiores redes de centros de ciência em Portugal. E portanto, eu costumo dizer que sou um bocadinho esquizofrénico porque às segundas, quartas e sextas sou do Centro de Ciência, às terças, quintas e sábados do Instituto de Investigação e o que eu faço nos dois não é a mesma coisa. No Instituto de Investigação o meu dever é, por exemplo, fazer comunicados de imprensa acerca da investigação que é feita no IA, enquanto que no Planetário. Quando estou, por exemplo, com a escola com que estive há uma hora, o meu dever é fazer comunicação de ciência pura. Portanto, não é sempre a mesma coisa. E é de tudo isso que eu faço que eu vos vou falar um bocadinho. A começar, por exemplo, pelas atividades do Planetário do Porto. Portanto, é aqui uma lista muito geral das atividades que decorrem aqui no Planetário, tanto regulares como mais especiais. E quando eu estava a fazer isto, descobri uma maneira que eu acho que vai ser engraçada de apresentar estas atividades, que é o Congresso de Comunicação de Ciência Saicom PT Através dos Tempos. E vamos começar no longínquo ano de 2014, em que apresentámos uma das nossas atividades práticas aqui do Planetário. São oficinas pedagógicas, mas nós chamamos de também laboratórios hands-on, em que falamos sobre espetroscopia. Portanto, como é que a espetroscopia pode ser usada para saber do que é que são feitas as estrelas, por exemplo, sem que consigamos ir lá e tirar uma amostra. Este laboratório teve um subproduto, que é a nossa tabela periódica dos espetros de emissão. É que uma parte desta atividade, nós convidamos os alunos que vêm cá ao Planetário a investigar qual é o elemento que estão a observar na lâmpada que nós pomos ali, ou que nós chamamos o elemento mistério. E, portanto, a ideia é eles verem o espetro dessa lâmpada e depois irem aqui à tabela periódica e tentarem descobrir qual é o elemento que estão a observar. Este é um dos produtos práticos que nós produzimos aqui no Planetário do Porto. No mesmo ano também apresentámos o Planetário Portátil. Na altura chamávamos de Dukaup. Agora já deixámos cair essa parte, é só o nosso Planetário Portátil. Esta é provavelmente a atividade de comunicação de ciência, de divulgação de ciência mais antiga do país que ainda decorre. O Caup foi fundado em 1989. Foi pioneiro em Portugal a criar um gabinete de comunicação. Na altura ainda lhe chamavam o núcleo de divulgação, que foi feito em 1990. E a partir de 1991 e até hoje ininterruptamente, nós temos um Planetário Portátil que se desloca às escolas de todo o país. Em 2014 ainda tínhamos aqui umas falhas no distrito da Guarda e de Évora, mas entretanto já fechámos essas lacunas. Ele foi sendo aprimorado ao longo dos anos, agora é um Planetário Digital, portanto já é um bocadinho mais avançado. Tem por exemplo aqui um dos meus colegas a apresentar uma sessão e aqui tem uma foto do Planetário Insuflável. Depois passamos para o ano seguinte. Isto foi numa altura em que nós já estávamos finalmente a funcionar, eu diria que em pleno, com o Planetário Digital. O Planetário do Porto sofreu obras entre 2013 e 2014. Reabrimos no verão de 2014 com um sistema imersivo digital full-on. Aqui já tínhamos conteúdos especialmente dedicados às escolas, por exemplo, incluindo conteúdos próprios. Eu já vou falar disso um bocadinho mais à frente. Mais ou menos neste ano foi destacado aqui para o Planetário um professor do Ensino Secundário, um professor da área de Biologia e Geologia, chamado Ilídio André Costa. Segundo eu sei, deve ser uma das Inês que está para aí ligado e que fez um grande trabalho de adaptação dos nossos conteúdos às aprendizagens essenciais, não só das áreas de ciência, mas como de outras áreas. Como vocês podem ver aqui, vocês podem ir à nossa página e escolher não só o ciclo de ensino da escola que se quer dirigir cá, como também a área que quer focar quando vem na visita ao Planetário. E nós temos áreas muito diversas, desde a óbvia, não és? Ciências físico-químicas, mas também temos coisas como História, como Inglês, porque temos as sessões que podem ser dadas em Inglês, Biologia, Geologia. Portanto, já temos bastantes áreas diferentes. No ano a seguir, apresentei este workshop que nós fizemos com o público em geral aqui no Planetário, uma atividade que foi baseada numa atividade do Astroedu e o que fizemos foi usar os candeiros públicos aqui em frente do nosso edifício, que são péssimos quando nós queremos fazer a observação com o telescópio, mas neste caso deram-nos jeito porque usámos como exemplo para explicar na prática como é que nós conseguimos medir distâncias a objetos com os quais não conseguimos chegar lá com uma régua. O Ilídio, além de vir aqui e pôr um bocado de ordem nos nossos conteúdos, também aproveitou para tirar aqui o doutoramento em Ensino de Divulgação das Ciências, na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, este foi o projeto que ele criou, um projeto de ciência cidadã chamado COASTRO, em que ele convidou professores do primeiro ciclo, portanto professores da primária, a trabalharem em ciência com os investigadores do Instituto de Astrofísica. Depois, nós os comunicadores e também os investigadores foram à escola desse professor entrar em contacto com toda a gente envolvida no processo de ensino, portanto não só os professores como os alunos e até os pais das crianças. Isto é um projeto que ainda decorre e tem tido bastante sucesso. Bom, depois, no ano a seguir, apresentámos a nossa sessão de observação mensal com telescópio, a que chamamos Mais Perto das Estrelas. Começámos esta atividade no ano 2000, decorreu ininterruptamente desde essa altura, exceto uma pandemia global, e neste caso o que nós procurámos aqui fazer foi entrar um bocadinho para a área da investigação em comunicação de ciência, porque nós tínhamos originalmente esta atividade como sendo completamente livre, as pessoas simplesmente chegavam à porta, e reparámos que havia uma sazonalidade na participação. Nos meses de verão tínhamos excesso de pessoas, nos meses de inverno não tínhamos quase ninguém. E decidimos pô-la por marcação. Ora, isto deu origem depois à minha dissertação para o mestrado de Ensino e Divulgação das Ciências, em que eu analisei o público desta atividade. Eu vou passar aqui muito rapidamente, porque a Sara dedicou-se mais a falar da parte de investigação, não é bem o que nós fazemos aqui. Então, o que nós descobrimos é que a maior parte do público desta atividade é do sexo feminino, que 95% dos inscritos têm até 49 anos. Eu desconfio, mas não investiguei essa parte, que pode ser um bocadinho iliteracia informática, ou seja, que se calhar os mais velhos não vêm porque não sabem como é que se iam de inscrever, mas não tenho a certeza, não fiz essa investigação. E desde que passou a inscrição, esta atividade deixou de ser sazonal, está sempre cheia, e mais do que isso, as inscrições normalmente esgotam no dia em que abrem, e que normalmente é no início do mês correspondente. Depois fizemos uma análise da reação das pessoas. Foi criado um inquérito, foi validado por pares, e a análise desse inquérito diz-nos que, regra geral, as pessoas estão bastante contentes com esta atividade, embora, onde se queixem mais, como vocês podem ver aqui, é a parte mesmo da observação com o telescópio, porque é que está mais dependente, por exemplo, da meteorologia, da poluição, da poluição luminosa, coisas que nós não conseguimos controlar. Em 2020, por causa da pandemia, o Planetário esteve fechado, mas não esteve parado. Nós, como muita gente, reinventámos para funcionar online, não só fizemos sessões abertas para o público, transmitidas pela internet, pelo YouTube e pelas redes sociais, como também continuámos a fazer online sessões de Planetário, adaptadas, claro está, para as escolas que continuaram a funcionar com os filhos dos trabalhadores essenciais. Bom, entretanto, passamos para o resto. Também fazemos formação de professores. Nós tentamos que as ações de formação sejam o mais possível gratuitas e acreditadas. Nós, neste momento, somos membros do Network for Astronomy School Education, ou o NAS, que é um grupo de trabalho da IAU. Somos também parceiros da European Space Education Resource Office da ESA, portanto, o EZERO. E somos ainda membros do EROAD, ou seja, do European Regional Office of Astronomy for Development, em Portugal. Entre outras coisas, nós já temos produção de sessões imersivas próprias. Nós temos uma animadora 3D que trabalha connosco, que faz estas coisas maravilhosas. Não fazemos só coisas para crianças, também temos coisas um bocadinho mais abertas, e até em colaboração com o Centro de Investigação. Por exemplo, esta sessão foi parte da componente de outreach, portanto, da componente de comunicação, de um projeto de investigação dedicado à missão espacial KEOPS. Portanto, neste momento existe uma curta-metragem full dome que é gratuita e que pode ser mostrada em qualquer planetário do mundo. Mais recentemente, também criámos, por exemplo, esta que é mais virada para a história, embora tenha sempre a componente de astronomia, que é o céu dos Lusíadas. Para quem não sabe, há imensas, imensas referências ao céu ao longo de todos os 10 cantos dos Lusíadas, portanto, se não conhecem, convido-vos ou a lerem a obra ou a virem aqui ao Planetário. Bom, depois, vou pôr o meu outro chapéu e falar um bocadinho das atividades que são mais explicitamente do Centro de Investigação. Por exemplo, escrever comunicados de imprensa acerca da investigação do IA. Esses comunicados de imprensa são distribuídos a nível internacional e às vezes temos referência nos sítios mais recónditos que não estávamos minimamente à espera. Aqui temos o que se chama o Automatic Advertising Value dos nossos comunicados de imprensa nos últimos anos. Como podem ver, é uma tendência, uma regra geral crescente. Isto basicamente é o correspondente que teriam que pagar em publicidade para terem, por exemplo, num jornal exatamente o mesmo tamanho de página que ocupa a notícia onde o IA é referido. Também temos uma colaboração, por exemplo, com a imprensa regional. Isto é um projeto que começou por ser da Agência Ciência Viva, agora é da Associação Portuguesa de Imprensa em que as pessoas, os investigadores ou os comunicadores podem submeter conteúdo que fica disponível gratuitamente para todos os jornais regionais do país. Eu colaboro nesta, que é a rúbrica O Céu do Mês, portanto, todos os meses eu e um colega da Universidade de Coimbra fazemos um artigo sobre como é que vai ser o Céu desse mês. Por incrível que pareça, se combinarmos a tiragem, neste caso não é tiragem porque é um jornal online, mas se combinarmos os leitores de todos os jornais regionais que utilizam estes conteúdos, conseguimos ter mais leitores do que no jornal de maior tiragem que existe em Portugal. portanto, é uma dica para os jornais regionais. Aqui no IA nós também fazemos estágios de verão, tanto de investigação como de comunicação de ciência, portanto, nos alunos de licenciatura que vêm fazer os estágios de verão em comunicação, o desafio que lhes é dado é, por exemplo, criarem um módulo dispositivo aqui para o planetário. Também estamos envolvidos em projetos internacionais, a Sara já falou extensivamente do PILOD, o IA é um dos parceiros do PILOD, também participámos naquele livro que estão a ver ali à esquerda, o Big Ideas in Astronomy ou Grandes Ideias em Astronomia, em que o IA em colaboração com a Universidade de Leiden propôs desenvolver um projeto de literacia em astronomia. Ou seja, a ideia é ser o primeiro documento que está disponível em várias línguas, incluindo português, que é suposto definir os objetivos de educação em astronomia globais para os currículos escolares. Bom, depois também damos ou, neste caso, um pouco de treino de comunicação tanto a alunos como a investigadores. Aos alunos de secundário que vêm aqui participar na Universidade Júnior da Universidade do Porto, também nos Summer Internships do IA para alunos de licenciatura e depois mesmo aqui para dentro de casa, por assim dizer, para os alunos de mestrado e de doutoramento ou até aos nossos investigadores, fazemos uma preparação em comunicação não só para falar com o público como para falar com jornalistas ou até para pares. E eu ia terminar só a dar-vos um cheirinho do que é que falo nesse caso para perceberem, especialmente para os jornalistas que estiverem aqui, qual é a dificuldade dos investigadores quando tentam comunicar. por exemplo, a primeira coisa que eu lhes tenho que dizer, especialmente numa área de ciência exata, é que comunicar ciência não é uma ciência exata, não é um algoritmo, não é algo que se possa fazer estilo máquina de fazer chouriços, entra por outro lado, sai salsicha do outro e está feito. Não há nada que sirva a toda a gente. Portanto, o que eu lhes digo é que primeiro vocês precisam de saber o que é que estão a comunicar, qual é a vossa mensagem, o que é que vocês querem transmitir. Não vos roumaçacam os pormenores do que é que fazemos a seguir, depois o segundo passo é com quem é que estão a comunicar e porquê. Eles têm um bocadinho de tendência de pensar que toda a gente consegue comunicar ao mesmo nível e quando eu lhes explico que se vocês estiverem a falar para políticos têm que falar de uma maneira, quando estão a falar para os vossos alunos falam de outra, quando estão a falar para público falam de outra, eles ficam muito admirados como é que não é tudo exatamente a mesma coisa. Outra coisa que lhes tenho que fazer ver, especialmente quando falam para público é terem atenção à linguagem corporal. Muitos deles não têm a noção do corpo, não fazem a mínima ideia às vezes das caretas que estão a fazer quando estão a falar com o público que obviamente confunde o público que está a ver a comunicação. Depois, falar para a imprensa. Bom, a primeira coisa que eu tenho que lhes dizer é que os jornalistas, ao contrário do que eles possam pensar, não são vampiros sedentos de sangue, nem são zombis sem cérebro. A ideia que eles têm do trabalho dos jornalistas é que eles não os compreendem, que vão distorcer o trabalho, o que é que os meus colegas vão pensar, não posso perder tempo a falar com os jornalistas. Portanto, regra geral, esta é a ideia que um investigador tem do jornalismo, em particular do jornalismo científico. Claro que também há o reverso da medalha. Normalmente, o que os jornalistas pensam é que, bom, eu estou a receber informação, mas tenho que convencer o meu editor e tenho que convencer o público a ler essa informação. tenho centenas de histórias que competem. Eles não se fazem entender, às vezes demoram semanas a responder, vamos a escrever sobre política. Portanto, a ideia que os jornalistas têm é que muitas vezes os cientistas estão trancados no topo da sua torre de marafim, ninguém entra e não há problema. Ou seja, ele não compreende. No caso dos investigadores, normalmente, como eles são muito bons a compreender informação visual, a compreender gráficos, por exemplo, eu tento-lhes mostrar isto. Para perceberem que a comunicação de pares em ciência e a comunicação de investigadores para público ou para jornalistas é completamente ao contrário. Numa comunicação de ciência, primeiro começa-se com o estado da arte, depois todo o promenor técnico, todos os instrumentos, todos os dados que foram recolhidos e, no fim, é que chegam finalmente ao que interessa que são os resultados e as conclusões. Quando, se eu apresentar um comunicado de imprensa a um jornalista escrito desta maneira, ele lê a primeira frase, desliga e não quer saber mais. Portanto, eu tenho que lhe explicar que se nós queremos, se eles querem comunicar com os jornalistas, primeiro, vão direto ao assunto e para isso eu termino normalmente este treino de comunicação a desafiá-los a fazer o Elevator Pitch, a proposta de elevador, que é tão simplesmente, vocês encontram um jornalista num elevador, tem 30 segundos da viagem de elevador para explicar o vosso trabalho. Força! Claro, não estamos a falar exatamente de um prédio de 10 andares porque 30 segundos num elevador ainda é bastante tempo. Mesmo assim, eles conseguem perceber mais ou menos qual é o objetivo. Depois, na parte de comunicação da astronomia propriamente dita, bem, aí eu tenho que lhes explicar que eles têm que usar metáforas simples para tentar passar conceitos complexos. Obviamente que isto é verdade em toda a comunicação de ciência, mas, por exemplo, no caso da astronomia, se eles forem falar de complexos instrumentos que têm este aspecto que é completamente incompreensível para a maior parte das pessoas, ninguém sabe do que é que eles estão a falar. Mas se disserem que este instrumento é basicamente o sensor de recolha de luz que está numa câmera digital, já toda a gente sabe do que é que se fala. Coisas tão simples como se eu disser que a Via Láctea tem 200 mil milhões de estrelas, ninguém sabe do que é este número. mas se disserem que têm mais ou menos o mesmo número de grãos de ideia de uma praia média, têm ideia do que é que estão a falar. Depois, a grande vantagem da astronomia é muito visual e o universo é bastante grande. Portanto, eu fomento o uso de tudo o que é imagem, audiovisual, se possível, vídeos, explicativos e que eles usem o máximo possível. E, finalmente, usam os maiores, mais avançados e precisos instrumentos do mundo. Portanto, mostrem-nos. Mostrem o maior observatório da próxima geração que vai ter o tamanho de um campo de futebol, por exemplo. Bom, e aqui termino esta breve amostra daquilo que nós desenvolvemos tanto no Instituto de Investigação como no Centro de Ciência. e fico agora ao vosso dispor. Obrigada, Ricardo e Sara. Foram ótimas as vossas apresentações e eu devo dizer que adorei não só a da Sara, mas gostei particularmente dos gráficos do Ricardo, dos seus corações partidos. E eu passaria já às questões, não sei se alguém quer fazer alguma questão. Além das questões que temos no chat que eu posso ler, eu também tenho algumas questões. Portanto, se vocês quiserem colocar as vossas questões, digam, por favor. eu posso colocar já primeiro, não é? Olá, Diogo. Eu sou vice-presidente da Rede Consciência, que é a rede brasileira de jornalistas e comunicadores de ciência. Grá está com dificuldade de falar, mas ela postou no chat várias perguntas. Grá é a nossa presidenta, Graciele Oliveira, e ela postou nos comentários aqui do Zoom a série de perguntas. Sim, essas eu vou ler, mas se houver mais alguém que queira fazer, eu também vou ler outras. No final, claro, eu queria esgotar as perguntas, mas depois eu queria pensar em algumas pontes possíveis. Enquanto vocês falavam, minha cabeça fervilhava aqui de possibilidades de ampliar a nossa rede, construir, consolidar os laços entre as nossas instituições, os novos países, e já já eu falo. Bom, então se calhar eu posso ler a primeira pergunta da Graciele, que é dirigida ao Ricardo, que é, Ricardo, se falaste sobre a ciência cidadã, e eu acho que foi precisamente quando o meu computador bloqueou, que estávamos a falar do Elidio, e eu bloqueei, falaste sobre a ciência cidadã, como é que a divulgação científica pode passar de ser uma comunicação para uma comunicação com? Bom, isso é um dos grandes problemas que nós temos. Por exemplo, aqui no Planetário, no Planetário do Porto, nós sempre tentámos que em particular as sessões de Planetário nunca fossem totalmente gravadas. A parte do Céu à Noite, que nós apresentamos em todas as sessões, é sempre ao vivo, porque nos permite interagir com a nossa audiência. e o que nós tentamos sempre é envolvê-los nessa parte. Sei lá, às vezes são coisas tão simples como, ok, as sete estrelas mais brilhantes da Ursa Maior desenham um papagaio de papel. Alguém consegue ver ali um papagaio de papel? Às vezes é tão simples como isto. Outras vezes vai um bocadinho mais longe, por exemplo, há uma sessão em que nós estamos na Lua e estamos a ver ao mesmo tempo o Sol e as estrelas. E a pergunta que lhes dirigimos é então está de dia ou está de noite? Claro, as respostas ficam logo divididas, porque há quem olhe para as estrelas e veja está de noite, há quem olha para o Sol e diga está de dia. E então, a partir daí, começamos a discutir, mas então, porquê? Porquê que isto é assim? Porquê que não é diferente? No caso da Ciência Cidadã, é o exemplo óbvio, este projeto do Ilídio, que tem tido um sucesso imenso, baseou-se nos professores de primeiro ciclo, nos professores de primários, porque, em princípio, e depois foi verificado na prática, seriam os que menos teriam tendência a não só saber astronomia, porque normalmente não é ensinada, como a usar a astronomia em qualquer parte da sua atividade letiva. E depois aqui a tentativa é, então, mas agora como é que vamos não só aumentar este interesse, como tentar fomentar o ensino? Vamos trazê-los cá, vamos trazê-los ao centro de investigação, sentá-los ao lado dos investigadores, a fazer investigação. Portanto, eles tiveram, durante algum tempo, esses professores de ensino primário, estiveram a fazer investigação. Claro, não eram coisas extraordinariamente complicadas, obviamente, mas fizeram trabalho científico. Depois disso, o interesse na área aumentou brutalmente, o interesse em partilhar a área aumentou brutalmente, entretanto, envolvermos-nos nós, nós fomos à escola, envolvermos-nos não só com o professor e com os alunos, mas também com os pais, que foi uma coisa curiosa, o interesse dos pais é fomentado pelos alunos, pelos miúdos. Portanto, isto é uma cadeia enorme, aliás, uma das dificuldades que o Elidio tem com o projeto é que ele não tem a mínima ideia de qual é o alcance, porque, enquanto nós sabemos quem são os professores e ainda conseguimos saber mais ou menos quem são os miúdos, a partir daí, não fazemos ideia. Exato, a questão da família, não é? Porque vai alcançando uma ideia muito grande. Eu, se calhar, passava para a questão que a Graciela colocou à Sara e é sobre a questão que tu falaste de Sara sobre as ideias incorretas que circulam nos meios de comunicação sobre a astronomia e como é que nós podemos e se podemos mudar este cenário. Olha, antes disso, só para responder também a esta questão da ciência de cidadão, há alguns projetos muito interessantes sobre ciência de cidadão e astronomia, não só este espetacular que o Ricardo falou, mas, por exemplo, o Zoom Universe, que é um exemplo internacional de grande sucesso de como as pessoas podem participar na investigação e catapultar a investigação que está a ser feita. é um verdadeiro exemplo de como as pessoas se podem envolver. Outro exemplo é também um em que nós também... Deixa-me só dizer isto, Sara, desculpa. E já deu artigos científicos. Exatamente, artigos científicos. Uma senhora já publicou artigos e tem o seu reconhecimento, não é? E não sendo cientista, não tendo a profissão de cientista. E temos também, por exemplo, a procura, o IASC, a procura por asteroides em que as escolas e os professores também se envolvem nessa procura por asteroides e já foram encontrados near-earth objects, objetos que podem, potencialmente, ainda não tinham sido identificados e que poderiam potencialmente ser de perigo para a Terra e é importante perceber como é que estes projetos têm sido relevantes para a nossa vida enquanto cidadãos. E para responder à pergunta, há uma atividade, só para responder de uma forma prática, há uma atividade que eu costumo fazer e a Ana também conhece quando falo com pessoas que querem fazer comunicação para o público. Normalmente, ou com cientistas que querem fazer a comunicação para o público. Eu pergunto-lhes assim, se nós quisermos fazermos este exercício, eu pedia-vos a todos vós para desenhar uma mesa. A primeira coisa que nós fazemos e podemos fazê-lo agora, a primeira coisa que nós fazemos é imaginamos a mesa na nossa cabeça e desenhamos uma mesa e depois mostramos essa mesa e neste exercício que eu costumo fazer as mesas são todas mais ou menos parecidas. Nós entendemos de uma forma coletiva o que é esta mesa. Pode ter uma outra diferença, mas nós entendemos e até é incurioso como são parecidas. Mas se eu estou a comunicar termos, como por exemplo eu digo, a nossa galáxia à Via Láctea é uma galáxia em espiral com quatro braços. Eu peço a alguém, olha, podes por favor desenhar uma galáxia em espiral com quatro braços. A ideia de braço não é propriamente a mesma ideia que os astrónimos têm. E por causa disto, por causa destas nomenclaturas, destas imagens que nós vamos criando na nossa mente, nós achamos que a outra pessoa está a entender perfeitamente aquilo que o cientista está a dizer, mas na verdade a pessoa está a usar as suas próprias frameworks, está a usar os seus conhecimentos, as suas construções, os seus contextos e o jornalista com certeza não teve a formação que um astrónomo tem e portanto vai ao falar nessa conversa com o astrónomo vai entender certos conceitos de uma forma diferente. Então, o esclarecer muito bem aquilo que se quer dizer, sobretudo quando usamos certos termos que são termos difíceis e que são até utilizados numa linguagem mais popular de outra forma, como esta questão dos braços, saber explicar muito bem o que é que estamos a querer dizer. Se nós fizermos este exercício vamos com certeza fazer com que estas ideias que circulam nos mídias sobre a astronomia possam ser minimizadas. Claro que é evidente que há muita contrainformação que é um trabalho que temos que fazer também juntamente com a educação, com outras estruturas e que depois têm vindo a influenciar a forma como vamos comunicando ciência, mas temos que estar atentas a elas. Até como projetos de ciência cidadãs podem influenciar também um bocadinho mais. Pode ter alguma influência. Eu diria que as perguntas no chat estão respondidas e eu diria que o Diogo pode fazer as questões eu deixo uma ou duas minhas se mais ninguém tiver questões. Ricardo, se há possibilidade de intercâmbio para comunicadores de ciência? Nós nunca o fizemos mas quem sabe. A dificuldade a responder a esta pergunta é depende de que chapéu é que eu tenho. Nós no IA estamos a tentar há algum tempo criar no grupo de comunicação de ciência uma área de investigação em comunicação de ciência. Neste momento são basicamente duas pessoas que é o Ilídio e a Joana Marques acho que é Joana Marques Coimbra não é a Sara pois ela está a dizer que sim. Exatamente. Mas estamos a tentar desenvolver portanto nesse caso eu acho que a resposta é obviamente que sim. numa perspectiva mais de centro de ciência é um bocadinho mais complicado mas por que não? É uma questão de se conversar. Muito bem e passaremos então que calhar pois seria ótimo a criação de um centro de ciência nesta área na área da comunicação de ciência. sim e nós também como rede de comunicação de ciência também teríamos muito interesse seria ótimo seria ótimo no geral e temos que dizer no fundo que a agência de ciência viva também tem feito algum esforço neste sentido e na realidade todos os centros de ciência viva distribuídos e temos muitos ao longo do país também fazem muito este papel muito mais digamos de educação ambiental no fundo do que propriamente comunicação de ciência aquela que estamos a falar aqui mas tem um papel muito importante e portanto eu diria que talvez Diogo passe a palavra Obrigado Neis Ricardo Sarvão primeiro queria agradecer a vocês pelas apresentações por compartilhar eu por razões óbvias preciso de chapéu por compartilhar os vários chapéus que vocês utilizam aí em Portugal eu também queria me apresentar eu sou professor da Federal de Campina Grande no Nordeste da Paraíba eu trabalho há 20 até o 43 semana passada tenho mais de 20 anos trabalhando com popularização da ciência comecei como estagiário no museu que hoje eu dirijo que é o Espaço Ciência Museu de Ciências do Estado de Pernambuco eu estou seguido da Universidade Federal de Campina Grande para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Pernambuco a gente está criando a minha diretoria eu vou denominar de sensibilização e difusão científica que a gente também está pensando em materiais para crianças de 3 a 9 anos a gente quer sensibilizar a gente não quer explicar a gente quer sensibilizá-las para a ciência e a gente está teorizando sobre esse termo consultei o meu orientador em Cornell o professor Bruce Lewinstein que é um dos grandes um dos grandes teóricos da comunicação da ciência também da ciência cidadã ele esteve aqui no Saicom em 2014 aqui do Porto exatamente e eu passei com ele 2 anos fazendo o meu estágio pós-doutoral na Universidade de Cornell entre 2019 e 2021 e encontrei no México em abril desse ano mas Ricardo e Sara eu estava pensando nas conexões possíveis então é muito interessante que vocês conhecessem Marco Pacheco Douglas Falcão Douglas é do do MAST do Museu de Astronomia e Ciências Afins do Rio de Janeiro Marco Pacheco é do IFRJ do Instituto Federal do Rio de Janeiro a gente tem aqui no interior da Paraíba um rádio telescópio chamado Bingo então seria interessante vocês enfim entrarem em contato a minha ideia é construir fonte que vocês a gente aponta que grava nós conhecemos a Patrícia intercâmbio ai desculpa sim a Patrícia a Patrícia Spinelli do MAST conhecemos a Patrícia Spinelli a Patrícia Spinelli do MAST então esses intercâmbios são benéficos para todo mundo Sara falava da relação com Angola eu na Holanda o ano passado e Rotterdam durante o Congresso de Comunicação Pública da Ciência eu conheci um jornalista de ciência do Malawi que estava querendo criar uma rede africana de jornalistas e comunicadores de ciência e veio falar comigo por causa da rede então a gente tem um idioma um idioma em comum a gente queria falar com o pessoal de Moçambique a gente queria pensar em integrar os nossos países porque todo mundo ganha nessa relação nessa construção né então enfim como eu falei era só para 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 tentar encontrar essas essas possibilidades da gente compartilhar conhecimento compartilhar experiências eu sempre brinco assim que a gente não está querendo patentear nada então a gente não tem que esconder nada de ninguém esse é o esse é o grande barato da popularização da ciência é o contrário a gente tem que mostrar tudo a todo mundo né a gente não tem segredos a gente não tem competição a gente não está querendo né enfim competir com ninguém e aí eu acho que a gente unido a gente forma um time imbatível tanto quanto Portugal na Eurocopa ontem salvou-se da República Tcheca eu acompanhei o jogo mas eles têm um time excepcional e eu acho que a gente pode fazer um time muito legal de popularização da ciência a gente juntar Portugal Moçambique Angola para além do futebol a gente pode fazer um bom time de popularização da ciência Olha Diogo eu lembrei-me agora aqui de uma coisa é que por uma enorme coincidência o edifício que está praticamente do outro lado da rua do Planetário é a casa de Pernambuco Porto eu confesso que não sei muito bem o que é que faz a casa Pernambuco Porto mas eu parece-me que pode ser uma boa oportunidade de uma colaboração um intercâmbio talvez consiga arranjar aí qualquer coisa Ricardo eu um desses meus chapéus agora como eu estou nessa função há um mês como diretor aqui uma das minhas funções por exemplo é conseguir reavivar o planetário conseguir um planetário a gente tem um planetário fixo que funciona embaixo de um viaduto e a gente tem mais ou menos numa escala real o sol e o sistema solar inteiro embaixo desse viaduto mas o mesmo aparelho o mesmo projetor funciona também com ciência móvel que é um projeto que a gente tem para levar caravanas de ciência para o interior do estado de Pernambuco e se a gente guardar ali as proporções deve ser mais ou menos do tamanho de Portugal então eu agora estou no desafio como eu estou no outro lado do balcão agora eu tenho brincado com isso eu agora elaboro os editais não sou eu que concorro aos editais inclusive estou impedido de concorrer aos editais lançados pela Fundação de Amor para pesquisa porque são pertencem à secretaria na qual eu estou trabalhando então eu também estou agora buscando financiamento conversando com bancos iniciativa privada para tentar popularizar a ciência para conseguir recursos para fazer para colocar em prática as ideias que a gente tem os 65 monitores que a gente tem uma equipe multidisciplinar para pensar os experimentos a museologia do espaço ciência enfim mas me dê o contato pelo amor de Deus dessa casa que eu bato na porta e converso para a gente tentar conseguir construir essas pontes nós também ficamos contentes de poder fazer a ponte falem connosco nós precisamos dos contatos uns dos outros e podemos fazer isso e a última questão que eu tenho para vos colocar e é precisamente sobre isso é para os dois como é que as nossas duas associações as nossas duas redes podem ajudar a promover a comunicação em astronomia pode começar Sara para acabar bem eu já agora e oferecer também os préstimos do piloto não é do grupo lusófono da astronomia para o desenvolvimento porque já há aqui uma rede estabelecida em diferentes países de língua oficial portuguesa que apesar de se focar na astronomia depois pode expandir isto é esta rede é uma rede que já existe que está estabelecida mas que nós queremos alargar para outras áreas da ciência nós não nós porque nós somos o piloto mas nós podemos aproveitar nós comunicadores de ciência nós a Saicom nós a rede de consciência podemos aproveitar para ampliar para outras áreas do conhecimento nomeadamente a própria investigação em comunicação de ciência não é portanto esta rede já existe é uma rede que já tem contactos é uma rede que se centra na astronomia mas que podemos expandir para outras ciências e que pode servir quer a rede Saicom quer a rede consciência para expandir e é uma das formas com que podemos também trabalhar em conjunto para expandir as nossas redes eu penso que a Saicom em Portugal que eu conheço melhor não conheço tão bem a consciência mas eu penso que a Saicom em Portugal tem muito ainda por onde crescer e por isso estamos aqui a contribuir para isso mas já tem feito um trabalho tem feito já um trabalho de reconhecimento da comunicação de ciência como área em si mesma que é importante o facto de reunirmos os que de ser a maior rede no fundo em Portugal que é um país pequeno estava aqui o Diogo a dizer que o Pernambuco deve ser do tamanho de Portugal nós conseguimos aqui reunir aqueles que são os profissionais da comunicação de ciência já por si só podermos reunir numa rede os profissionais de comunicação de ciência é já importante e agora a partir daqui podermos desenvolver a rede nas suas diferentes pretentes enquanto apoio aos próprios profissionais e partilha de conhecimentos mas também no desenvolvimento da investigação como tem sido já feito Obrigada Ricardo Eu acho que o que está a ser feito aqui neste momento já é um bom começo é conseguirmos fazer algo que nos permita partilhar boas práticas experiências e ver também um bocado as diferenças entre o lado cá e o lado do lado atlântico porque nós temos um bocado a tendência a pensar que as nossas culturas por causa da língua são muito parecidas mas tem bastantes diferenças tem maneiras diferentes de abordar problemas e podemos aprender uns com os outros por isso acho que para já o Saicom e os nossos colegas do outro lado do Atlântico ao se reunirem para fazer estes webinars já estão a fazer um bom trabalho Bom quero agradecer-vos muito aos dois por terem aceitado a nossa pedida agradecer a Graciel que está aqui e ao Diogo também por estar aqui conosco a todos por terem vindo e nós vamos disponibilizar em breve a gravação também portanto vão poder ver e depois damos novidades em relação ao novo webinar obrigado 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 obrigado